O Catequista Brasil surgiu de uma vontade mesmo de fazer para a Igreja algo especial para o catequista, pensando no catequista que precisava de um pouco mais de inspiração, de motivação, o conhecimento ele tem e a gente precisava incluir um pouco mais desse conhecimento junto com a inspiração e uma motivação mesmo dele seguir a caminhada dele, a missão dele dentro da Igreja Católica. A gente senta junto, escuta o que o outro tem a dizer, aí você vai, canta, fala, sai de lá dizendo eu ouvi isso, a gente vai viver isso na nossa comunidade. Então se recebeu, passa adiante, se repercute. Por isso que esses encontros de catequistas são importantes. O Catequista Brasil, ele tem essa grande importância de levar a todos aqueles que catequizam, que realizam essa missão para se formar, para buscar aqui a graça de Deus, se fortalecer na própria fé, no aprendizado, no crescimento, na maturidade da própria fé, para ter como experiência e base, formação para evangelizar. O Catequista Brasil, ele tem essa missão para se formar, no crescimento, no crescimento, no crescimento, no crescimento, no crescimento. O Catequista Brasil, ele tem essa missão para se formar, no crescimento, 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 no crescimento. O Catequista Brasil, o Catequista Brasil, ele tem essa missão para se formar. Ele transmite, vocês estão vendo pelos corredores do evento, a alegria que é o Catequista. As portas se abriram e foi aquela grande emoção dos catequistas aqui, participando deste evento. essa alegria, essa alegria que vem da fé desses catequistas. Graças a Deus, a Chiara foi privilegiada por ter essa inspiração de desenvolver esse trabalho para nós catequistas. Do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul e do sudeste, de toda a região do Brasil e do mundo, nós estamos aqui participando do Catequistas Brasil, com muito prazer. O Senhor me chamou, meu sim, eu dou, sou mensageiro do amor. O Senhor me chamou, aqui estou, sou mensageiro do amor. O Senhor me chamou, meu sim, eu dou, sou mensageiro do amor. Graças a fé e o povo renovar, de mãos dadas com os irmãos catequistas em missão. Eu digo que sim, pois é Deus que age em mim. Um evento abençoado, maravilhoso. Na verdade, é o momento que uma grande família se reúne para responder a grande missão que Deus nos deu, transmitir a fé. Esse momento é privilegiado, porque estão os catequistas do Brasil inteiro. Esta grande família, família da fé, vem aqui para aprender e voltar para as suas comunidades, incentivando, animando ainda mais este grande dom que Deus nos deu, a fé. E estando aqui todos juntos, a gente sente, né? Somos uma grande família, realmente, sob o olhar da mãe. E é preciso que a gente esteja unido, porque a igreja começou com todos unidos, em oração com Maria, mãe de Jesus. Está lá nos atos dos apóstolos, né? Eu creio que aqui está acontecendo isso. São todos unidos, em oração também, aqui se reza também, né? E com Maria, a mãe de Jesus, ela nos une. A cada ano eu vejo a minha vontade de continuar nesta missão de evangelizar fortalecido. Eu acredito que é isso que o Catequistas faz com todas as catequistas que vêm aqui. Catequistas do Brasil significa para mim gratidão. Esse evento para mim significa amor. A diversidade das temáticas. Uma dádiva de criação. Criação Experiência Aprendizagem Participação Felicidade Esse evento é cairóis Leveza Sensacional Extraordinário Oportunidade Maravilhoso Amém Aperto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto